Sois meu refúgio no dia da aflição Sois meu refúgio no dia da aflição Libertai-me do inimigo, ó meu Deus E protegei-me contra os meus perseguidores Libertai-me dos obreiros da maldade Defendei-me desses homens sanguinários Sois meu refúgio no dia da aflição Sois meu refúgio no dia da aflição Eis que ficam espreitando a minha vida Poderosos armam tramas contra mim Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime Sois meu refúgio no dia da aflição Sois meu refúgio no dia da aflição Minha força é a voz que me dirijo Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Deus virá com seu amor ao meu encontro Sois meu refúgio no dia da aflição Sois meu refúgio no dia da fissão Eu então hei de cantar vosso poder E de manhã celebrarei vossa bondade Porque fostes para mim o meu abrigo O meu refúgio no dia da fissão Sois meu refúgio no dia da fissão Sois meu refúgio no dia da fissão Minha força cantarei vossos louvores Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Deus clemente e compassivo, meu amor Sois meu refúgio no dia da fissão 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 Sois meu refúgio no dia da fissão